Não sabe, não sabe ninguém Porque canto aflado neste tomaguante de dor e de pranto Neste tormento, todo o sofrimento Eu sinto minha alma, eu sinto que é calma nos versos de canto Foi Deus que leu voz ao vento O sol firmamento e leu azul as ondas do mar Foi Deus que levou hoje no peito O rosário de penas que vou desviar e chove-me a cantar Voz as telas no céu, fez o espaço sem fim Meu vovó santorinha céu Ai, eternamente nesta voz a mim Se canto, não saio tanto Neste aventura, saudade, ternura e talvez amor Mas sei que cantar Sinto mesmo quando Se tem o desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor O sol firmamento e leu azul as ondas do mar Foi Deus que levou hoje no peito O rosário de penas que vou desviar e chove-me a cantar Voz as telas no céu, fez o espaço sem fim Meu vovó santorinha céu E deu-me esta voz em mim E você que se atingiu Toda coroimmense Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Solid lassão é mesmo Agora contrastante A mansão é mesmo Normal Hoje eu fiz o passado Então De sombra A CIDADE NO BRASIL 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 Sinto mesmo quando se tem o desgrosto e o pranto no rosto nos deixa melhor Foi Deus que deu-nos ao vento Pois ao fim do vento lhe deu-nos às ondas do mar Foi Deus que mostrou-nos ao vento Um rosário de penas, um fogo cristiano e chorou a cantar Pois as estrelas do céu fez os passos sem fim Deu-luto às santurinhas Ai, Deus, esta flor sem mim É um rosário de penas, um rosário de penas Deu-luto às santurinhas É um rosário de penas 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 Chegava, chegava, o frio estava, mandei-a ao gringo a ver. Passou a fome, passava, chegava, também estava. Passou a fome, passava, chegava, e a meia foi de sezeria. Passava a fome, passava, chegava, e a meia foi de sezeria. Estrelai as coisas fantasiadas Esqueci a te chorar Esqueci a te sofrir Estrelai não me ouviu lá Mas contigo a chorar Já não me confundiu Se chorar não me ouviu Se chorar não me ouviu Tudo gelo e esfriu Não me ouviu então Se chorar não me ouviu Ai, minha mãe, minha mãe A saudade espessa e O mal que não me aceliga De ter-se a fome Que eu passava Do fim do chão E da minha fantasia Se chorar não me ouviu Se chorar não me ouviu O mal que não me ouviu Se chorar não me ouviu Se chorar não me ouviu Se chorar não me ouviu E já não sabemos sonhar Já não sabemos sonhar Já não sabemos sonhar Aplausos